O cheiro de cravo, a gosto de canela, o cheiro de fundo, o cheiro de gelo. Quando eu vim, pareci um dia, eu não assinava em nada. O cheiro de cravo, a gosto de canela, o cheiro de gelo. O cheiro de cravo, a gosto de canela, o cheiro de gelo. O cheiro de cravo, a gosto de canela, o cheiro de gelo.